Bom, acabei de entrar aqui no jogo e eu acho que a nossa armadilha funcionou Pegamos o animal Eu tô morrendo de fome, cara Deixa eu levantar aqui minha armadilha, beleza Beleza, já tem a comida, só que tem um pequeno problema, cara, tá chovendo Eu não vou conseguir fazer a fogueira Eu acho que ela não vai acender Vamos ver, ah, deu boa Geralmente aqui com a chuva ela apaga Tá, tem o carne aqui, beleza E aqui do meu lado tem uma caverna, ó Tá bem do meu lado, cara Vou fazer o que? Eu vou nessa caverna pra ver o que tem lá Se eu não me engano aqui tem loot também, ó Deixa eu ver Eu estou morrendo de fome Opa Vamos aqui Eu acho que nesses corpos aqui não vai ter loot, né Não tem loot Bom, tá fechada Cara, eu vou entrar nela Tô com sono, mas eu vou entrar nela, mano Aqui eu fico sem GPS Cara, eu preciso muito de uma luz Nossa, que susto com morcego, mano Ó, muito morcego aqui O bom que tem uma luz Ai, eu consigo desligar ela Top Eu tô com fome Com sono E tô explorando uma caverna desconhecida Tem um negócio pendurado aqui Só que eu não consigo pegar ele Ó, esquerda ou direita agora? Cara, cada metro que eu avanço eu fico com medo Bom, cheguei no fim dela Não tem nada aqui Tá rolando um som, mano Ó, tá rolando um som aqui Desliguei Tem um notebook ali Aqui começou a ficar sinistro agora, hein Ó, tem uma arma de choque aqui agora Tá, beleza Consegui uma arma Cara, nem lascando que eu entro numa caverna dessa daqui sozinho, ó Ainda mais com isqueiro Nem lascando que eu entrava aqui Bom, peguei outro túnel aqui agora Algo me diz pra não ir pra cá, mano Ó, tem boias aqui Que eu não consigo pegar nada Tô passando por lugares apertados Não, eu comi Não Eu me tornei um canibal, cara Eu me tornei um canibal Infelizmente, tô com fome Cá, tive que me tornar um canibal, mano Na real, eu achei que ele não ia comer A carne humana, né Ó, tem tubarão ali, ó Então não é bom cair ali dentro, mano Era bom matar esse tubarão, na real Ó, tem muito osso aqui Bom, comida eu achei, pelo menos, ó Resolveu a minha parada da comida Ah, tem uma mochila aqui, mano Ele achou a mochila, acho que de mergulho, talvez É, a mochila de mergulho Talvez eu vou ter que mergulhar aqui, mano Só que tem um probleminha Tem esse tubarão aqui Que eu preciso matar ele, cara Urgentemente Assim que eu cheguei nessa parte do lago Eu tinha que entrar na água, cara Tinha um tubarão ali me esperando Mas, mesmo assim, eu equipei a mochila de oxigênio E pulei na água, mano É, na real eu saí pra fora do... Do buraco, mano Saí num local totalmente diferente aqui E tá de noite pra ajudar É, deu boa entrar nessa caverna Porque eu peguei bastante item, mano Peguei umas coisas que eu não tinha pegado ainda aqui fora Então deu boa Preciso muito tomar água agora, mano Deixa eu desequipar aqui nossa... Nossa parada Pronto, boa Pronto, boa Cara, eu tô bem próximo aqui do outro ponto de interesse que tem aqui no mapa, ó Andei bastante Eu e o Kevin E agora a gente tá procurando aqui Qual que é esse ponto que tá pulsando É, pelo jeito a gente vai precisar muito de uma pá, viu, mano Se eu não tô enganado Eu não encontrei essa pá ainda Deixa eu comer essa comida aqui, mano E vamos mudar a base de local agora Só que eu tô procurando um local ideal pra gente fazer a base Aquela hora eu fiz ela muito longe, mano Ela tá lá em cima na geleira Mais um acampamento, hein, mano Deixa eu ver se tem loot nesse acampamento aqui Aparentemente não tem nada aqui Eu tenho um saco de dormir Já passaram por aqui Relógio, beleza Tem um medidor aqui também Cara, tem um baita de um lago aqui, ó Um lago gigante aqui, mano É bem provável que aqui tem peixe Agora eu tenho uma tocha, pelo menos, ó Agora qual que é a duração dela, eu não faço ideia Era bom uma lanterna, cara Lanterna eu não achei ainda A lanterna, ela dá um campo de visão maior do que a fogueira Opa Eu acho que dá pra quebrar essas caixas aqui, ó Vamos ver Ah, boa Peguei muita coisa aqui, mano Eu acho que eu vou com o isqueiro Que é melhor do que a fogueira Ali foi onde eu entrei, beleza Eu tô achando que a caverna é só isso daqui, mano A caverna é só isso daqui Estranho Bom, tô com a ideia de fazer a base bem nesse canto aqui, ó Vou mudar ela de local Quero fazer ela em cima da árvore, cara Talvez aqui, ó Eu acho que dá certo Esse ponto aqui, ele é bem estratégico, cara Ele tá bem perto de algumas cavernas aqui, ó Tem essa que a gente passou e tem outras três lá em cima, ó Daqui já tem um lago também pra poder pescar, mano Acho que vai ser uma boa alternativa fazer a base aqui em cima E eu quero construir a base em cima da árvore, mano Aqui, ó Abrigo na árvore Ó, pelo jeito eu consigo fazer aqui em cima tranquila Bora construir Deixa eu dar a ordem aqui pro Kelvin Bora concluir a estrutura aqui Que alguém demorou Mas primeiramente eu acho que eu vou fazer O local pra dormir e salvar, mano Que eu não fiz ainda Ah, ele derrubou a árvore onde tava a base Você fez isso? E você dá jóia ainda? Filha da mãe, cara Ele derrubou a árvore onde tava o projeto, mano Ok, ó Você tá moscando, velho Vou te dar uma machadada, na moral Ó, vai cair em cima dele ainda, ó O local é em cima dele Tá tudo bem aí? Cara, ele derrubou onde eu ia fazer a base O safado, mano Mudança de plano Eu achei o local perfeito pra O Kelvin O Kelvin Sai daí, mano Da frente Eu tô gravando Pra galera do YouTube aqui Vou te dar uma machadada, mano Local perfeito pra fazer a base, mano Eu ia fazer beirando O mar ali embaixo Mas acho que eu vou fazer por aqui A base, mano Olha o tamanho dessa cachoeira aqui Eu não queria fazer muito perto da cachoeira Porque pode fazer muito barulho aqui, mano Ó, e aqui tem um acampamento também Cheio de acampamento aqui, mano Tem muito osso aqui Cara, eu vou fazer minha casa aqui, mano Na moral Com essa vista que tem aqui, ó Olha essa vista Ó, tem animal aqui, cara Só que eu não consigo pegar carne É, pelo jeito eu não consigo pegar carne ali Pô, vou fazer minha base aqui, Kelvin Demorou? Vamos construir Por favor, não derruba a estrutura da base Vou fazer bem nessa árvore aqui, ó Que vai ter uma visão privilegiada ali da cachoeira, ó Cara, que lindo, mano Kevin, por favor, cara Não derruba a estrutura, velho Aquela hora eu já fiquei ferrado com você Bora construir, Kevin Só bora Eu tinha começado construindo lá embaixo, rapaziada Porém Eu esqueci de salvar, mano Eu não salvei Então eu tô reconstruindo agora de novo a base Sai daí, Kelvin Nossa Quase que eu na cabeça do Por pouco, Kelvin, você não tomou Uma troncada na cabeça Cara, eu vou fazer aqui minha cama Porque é o seguinte, mano Eu preciso salvar Aquela hora eu não salvei Eu me lasquei E aí Vamos lá. Vamos salvar. Eu não posso esquecer disso, porque aqui não é DayZ. Salvei. Vamos subir aí pra ver como que é, mano. Minha casa na árvore. Show de bola, cara. Mano, eu esperava bem mais pelo tempo de construção que eu fiquei aqui, ó. Não comi, não dormi fazendo essa base. O que eu comer agora? Vou comer umas frutinhas aqui também. Vou fazer o que? Eu tô com sede e com fome, cara. Era bom fazer uma armadilha de peixes agora. Porque eu acho que aqui vai dar boa. Boa. Comida eu acho que eu não tenho mais, cara. Tem algumas moedas. Tem comida enlatada, só que eu não consigo abrir, mano. Vem fazer uma armadilha de pesca. Na vida real seria aqui, ó. O bom que tem essas frutinhas que eu consigo comer, ó. Também dá uma... Aliviada na fome. Vou fazer duas armadilhas, ó. Já fiz a de peixe e agora eu vou fazer a de... Agora eu vou fazer a armadilha de animais, mano. Que também é uma boa. Que vai salvar a play. Fazer aqui bem nessa sombrinha, ó. Que é bem provável que venha animal aqui. Que vai salvar a pele. Tchau, tchau.